Fala galera, devido aos acontecidos dessa semana, galera não vai ter vídeo novo hoje, que é quinta-feira, hoje é quinta-feira galera, não está tendo vídeo novo, como vocês assistiram o vídeo anterior, e na segunda galera, e aquela segunda-feira, aconteceu aquilo comigo, a gente não foi para outra investigação, porque a gente grava dois vídeos galera, na segunda-feira, como hoje é quinta-feira e tem que sair um vídeo para vocês, a gente vai repostar um vídeo antigo galera, espero que vocês não fiquem brabo, e se você não assistiu o vídeo da semana passada galera, está aqui na descrição, fui agredido, já estou melhor galera, mas eu estou com um pequeno corte aqui galera, que foi três pontos que eu tomei de uma paulada galera, mas é isso aí, fiquem com o vídeo escolhido aí, dê seu like, voltamos com um vídeo novo, no sábado, valeu, essa é mais uma, investigação paranormal. meu carro mano, viado, meu carro disparou o larminha charles, cadê o caminho mano, meu carro 히ado, meu Deus Wesley, meu carro caramba, eu vou tirar mano,vé, ah, ah não, vou tirar Eu não acredito, mano. Mas a chave tá comigo, Wesley. Ah, não acredito. O que foi isso? Ah, caralho. O meu carro, mano. Nossa, cara, ficou tudo lá. A carteira do solar? Não, o meu solar tá aqui. Tu sortei? Vê se tem torre, mano. Cara, eu não acredito, mano. Acabou o canal, mano. Acabou o canal. Acabou o canal, mano. Ah, mano. Ah, porra. Ah, porra. Fala, galera do YouTube. Os caçadores paranormais voltaram. Eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O Wesley. E o Charles. Salve. Rapaziada, temos uma notícia pra dar pra vocês aqui. Vocês não verão mais o Jean no canal. Ele decidiu, galera, sair do canal, abrir um canal pra ele, seguir o caminho dele, né? A gente conversou ontem, galera. Ele nos comunicou, ó, rapaziada, eu vou abrir um canal. Ele quer mexer mais na parte de espiritualidade. O que que é isso, galera? Nós olhamos a aparição. Nós corremos? Por que que eu vou mexer com isso, né? Ele não quer, galera. Ele quer ir mais a fundo, tentar comunicação. Não sei, galera. Não vou entrar em detalhes. Isso. Aí é o seguinte, galera. Vocês verão eu e o Wesley. Vamos continuar aqui no canal pra não faltar vídeo pra vocês. Tá ligado? Vocês não vão ficar sem vídeo. E o Charles tá convidado agora. A lenda que ele quiser vir, ele vai vir. Que nem eu convidei ele hoje. Falei pra ele escolher uma lenda. Que ele se sentisse mais seguro, mais à vontade. E ele escolheu essa, galera. Que é a lenda do rapaz que se matou enforcado no mato. Que apelidaram esse local de O Gritador, galera. Ele tinha depressão. Então, já tem dois vídeos no canal aqui. O rapaz tirou sua vida. A gente já pegou duas aparições dele. Né? E ele escolheu essa lenda. A lenda que ele não quiser ir, galera. Ele tá ciente. Ele não precisa ir. E eu e o Wesley assumimos essa missão, né? Tudo isso. Então, é só eu e o Wesley. Mas ele tá convidado. Se ele quiser vir em tudo o vídeo, galera. Deixa no comentário. Ele vai vir em tudo o vídeo. Ó, tá vindo um carro, mano. Puta merda. Cortar, rapaz. Tá vindo um carro. Então, galera. O carro passou. O Charles, então, voltando ao assunto, ele tá convidado. Vai vir... Nossa, o carro, cara. Ó, o carro tá voltando, mano. O carro tá voltando. Nossa, passou, mano. Voltou, voltou. Estranho, mano. O carro desceu, fez a volta e voltou, né, cara? Segundo o ano assim, né? Ó, louco, mano. Que sinistro. Então, galera. A lenda aqui é o seguinte. O rapaz sofreu de depressão. Tirou sua vida lá dentro. E dizem, galera, que houve gritos nessa mata. A gente já ouviu. A gente já gravou. Tá tudo aqui no canal, galera. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever no nosso canal. Nós somos jovens que vão entrar em casas abandonadas, né? Locais abandonados. Vamos gravar tudo pra vocês, galera. Pra provar se é verdade ou não a história que o inscrito passa pra gente, né? É isso aí. O que vocês querem falar da lenda? Vai partir pra dentro. Tá tarde já. Então, galera. O recado tá dado. É isso aí. Partiu? Partiu. Galera, nossa caixa postal tá aqui na descrição. Entra em contato. Manda o seu presente pro Wesley. Pra agora pro Charles. Se vocês já mandaram algum pro Jean, a gente vai entregar. A gente torcer pro sucesso dele. E a gente vai tentar fazer o nosso sucesso, galera. Então, partiu? Partiu. Galera, partiu pra mais uma investigação paranormal. Então, rapaziada. Vai começar a investigação. Charles fica perto. Eu vou travar o carro aqui, galera. Pra não ter perigo. Olha aí. Mano. O local é sinistro. Se vocês for ver, galera. Não tem nada aqui. Ó. Você tá escutando Jean, Charles? É isso aí. 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 Tá bom. Assim mesmo. Você lembra o caminho de entrar na trilha? É isso aí. Aqui é macabro, Charles. Você chupa. É um barulho de sapo. Cada passo você escuta o cara gritando no meio do ato. O cara grita, mano. Ó, tem um croto aqui, ó. Você não vai ficar não. É essa pra ele aqui. Aqui, ó. Entra pra cá. Será que é aqui, mano? É aqui. Certeza? Aham. Mano, quem vai na frente? Eu vou? Pode ser armado. Eu tô acionando. Boa, meu Deus. Então, eu vou apagar a lanterna. Vou. Todo mundo ligar a lanterna, rapaziada. No máximo. Tipo, daí. Aqui tem... Viu? Eu acho que o Charles tem que passar... Tá de boa ficar novo. Por último, hein, Charles? Tá perdendo? Viu, Wesley? Tá mais limpo? Pô, parece que andaram aqui, né, cara? Viu? Tá mais limpo, né? Pô, parece que andaram andando, derrubando... Dombando o mato aqui. Tá mais limpo. Tá mais limpo. Pô, esse ar aqui não tava aqui, ó. Tem ali embaixo um rio. Você lembra o caminho, Wesley? Olha, mano, aqui tem um rio, Charles. Filho da mãe, mano. Olha. Olha que rio, mas... Sinistro. Viu? Vocês lembram que... Os gritos vinham do outro lado do rio? Aquele dia e de repente vinha na frente? Viu lá, mano, né? Sim, cara. Ih, pessoal, não rio a lanterna pra prática. Tá escuro pra caramba no meio que o mato. Ih, tá bem escuro aqui. Ih, é por causa dos piram, né? Sem fechar. Ih, caraca, o dia que tá escuro, mano. É por causa dos piramata fechada, né? Meu Deus, cara. Olha o carro. Olha o carro. Calma, calma. Ô, meu carro, mano. Viado, meu carro disparou o larmin, Charles. Ô, cadê o caminho, mano? Meu carro, mano. Meu Deus, Wesley. Ô, porra. Ô, ô. Meu carro, caramba. Eu vou atirar, mano. Não. Vou embora o carro, mano. Meu Deus. Nossa. Vou embora o carro, mano. Ligou, Jorge? Ô, você deixou o carro ligado? Deixou o carro aberto pra mim? Você jogou a verbo? Mas a chave tá comigo, velho. Ah, eu tento quebrar o vítreo, não. Ah, não acredito. O que foi isso? Vazou, vazou. Ah, caramba. Meu carro, mano. Nossa, minha carteira já. Minha carteira já lá dentro do carro. Cara, ficou tudo lá. Minha carteira, meu celular. Ô, não. Ô, meu celular tá aqui. Meu celular tá aí? Vê se tem torre, mano. Cara, eu não acredito, mano. Acabou o canal, mano. Acabou o canal. Acabou o canal, mano. Ah, mano. Ah, porra. Mano, eu não acredito, mano. Nossa, cara. Ô, Charles. Porra, mano. O carro tava aqui, mano. Ah, eu não acredito. Mano, eu não acredito, mano. Agora? Acabou o canal, mano. Já era, mano. Acabou o canal. Ó, o primeiro tiro. Sim, mano. Mano. Acabou o canal, mano. Não, mano. Não, mano. Não, vamos montar o carro. Acabou o canal, viu? Vamos montar o carro. Mano, e agora? Acabou o canal. Como que eu vou chegar em casa sem carro, mano? Nossa, eu pedi no senhor da minha carteira. Ah, viu, mano? Cara, não tem, olha lá viado, não tem sinal de nada turma, olha aqui ó, viu, vamos atrás então Arthur, vamos atrás, acabou tudo Wesley, acabou tudo, acabou tudo, não dá pra desistir cara, vamos atrás, viu, aquele carro que passou duas vezes por nós, cara, era esse mesmo carro, o cara viu o cara, que nós íamos entrar no mato, cara, tava minha carteira, tinha dinheiro, quem que deixou carteira com dinheiro lá? Eu, eu deixei minha carteira, tinha meus celular também, puta merda, mas aqui é longe, cara, dá uns, dá uns, cara, uns 15 quilômetros nessa estrada galera, vocês não estavam aqui ó, vocês não estavam aqui, ó, vocês não estavam aqui, ó, aqui cara, tem uma entrada aqui ó, vocês não estão aí, se o cara entrou pra cá, os caras vão depenar meu carro, mano, os caras vão depenar, cara, vão depenar, cara, meu Deus, cara, fodeu, mano, fodeu, eu não aguento mais andar, homem, eu não aguento mais andar, mano, cara, nós já andemos, cara, muito, mano, nós já andamos, cara, muito, mano, nós já andamos em 5 quilômetros, mais ou menos, cara, de quando conseguimos, eu não tava na reserva hoje? Eu não convido, ele tava na reserva hoje? Não, tem, só que é o seguinte, mano, sei lá, meu carro, ele tava na reserva, eu não lembro, Wesley, você acha? Vamos correr, mano, essa estrada é muito longe, tá acabando a bateria da câmera já, rapaziada, eu não aguento mais andar, mano, os caras levaram meu carro, Wesley, eu não tô acreditando nisso, cara, você pegou sinal aí? Eu tô sem celular, meu, o rapaz tá no celular, mano, mano, a chave do carro tá comigo, como que eles ligaram, Wesley? Será que eu não quebraram a via do carro, eles fizeram umas coisas direto assim? Mano, a chave do carro tá aqui, mano. Ih, ladrão pra carro, tem tudo, faz tipo roubar cansa, skypore, cara. O cara já andando muito, 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 velho. Fiz o que eu falo pra você, por exemplo, na armada é verdade, cara. Mas não deu tempo, você viu que eu corrija atrás do carro, cara? Mano, será que vai que a gente tá boletindo pra mim? Vai ter que agitar, né, se tem coisa do carro na casa, né? Meu Deus do céu. Fica atrás, né, cara? Rapaziada, eu não aguento mais andar, apesar, né? Tá morto, né? Ô, nós já estamos chegando na cidade, rapaziada, vamos? Vamos, Charles. Crê de Deus, tu quer jocarro na rua, cara. Tá, porque a camisa, né? Chama a polícia logo, porque eu acho que eles conseguem encontrar o Wesley. Acabou o canal, mano, sem o carro, acabou o canal, viado. Não, o canal é o S e no outro, tá? Tá de boa, Charles? Que sufoco, que você devia se meter, né, mano? Ai, justo hoje, mano. Tá perdendo a pressão, já. Ai, ai, ai. Olá, 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 porra. Que que é aquilo? Olha, mano, tá batido o carro, viado. O carro tá batido. Olha o carro, Liga. Sabe, olha o carro. Mano, ele tá batido. Não. Tá batido, bateram no carro, mano. Eu acho que... Olha o céu, bateram no carro. Deixa eu ver o que eu consegui. Olha ali, eu falei pra gente, né? Acabou que eu fiz, né? Eu não sei que tá mais arro, acabou que eu fiz, né? Não, Wesley, me cortou a gasolina. Mano do céu, bateram no carro. Puta merda, ué. Nossa, é de poeira, ué. Tem buraco, mano. Nossa. Pegou na... Pegou na árvore, Wesley. Não, porra, só saiu. Mano do céu, bateram no carro, mano. Nossa, mãe, onde ele pegou aqui, ó? Quase, né? Olha lá. Quebrou a roda ou não? Não. Meu Deus, mano. A chave tá comigo. Vê se roubaram alguma coisa, tu ir, Wesley. Vê se roubaram alguma coisa, tu ir. Levaram, mano. Levaram. Levaram, levaram uma carteira. Puta merda. Tava aqui, Charles, uma carteira, mano. Ó, tava bem que eu absorvi a minha carteira aqui, ó. Levaram tudo. Nossa. Puta merda. Tomaram, velho? Tomaram, velho. Nossa, mano. Pelaram o carro, mano. Levaram tudo, 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 tudo. Pesadê agora. Agora, não tem que ir. Passar, tem que ir lá. Será que o carro pega? Vamos ver se o carro pega. Entra, 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 todo mundo. Entra, todo mundo. Mano do céu, os caras bateram o meu carro, mano. Nossa, be da árvore aqui, ó. O que foi? Nossa, be do céu do meu cimundo do meu cimundo. Oi? Cara, aparentemente, mano. Cara do céu. Pô, você viu, mano? Vai levaram outras coisas que estavam indo. Vai levaram uma carteira no celular. Puta merda, mano. Mas com sorte a gente acha no... Ih, cara. Não, sorte é nada, cara. Story é só coisa de material. Nada. Ixi, apiazada. Ih, velho. Portouzinho, né? Tinha poucas aí, né? Agora, foda-se daqui, ó. Esse carro aqui. Mano, não vai o carro, velho. Esse cara, esse cara, esse cara, volta aqui. Não, fica esperto, mano. Esperto. Os caras tão por aí, né? Será que os caras foram em mim? Não mata aqui, ó. Aqui, ó. Não tô de perto aqui, ó. Viu, é que é o seguinte, mano. Esse carro aqui, ele tem chip na chave, tá ligado? Ele corta, né? Puta, mano. Estragaram tudo o carro. Bateu tudo. Nossa, aí, ó. Aqui, ó. Não se enganar nada. Se não desarrumamos. Não se enganar nada. Ó, escuta. Ó. Ó. Olha, parece que o pé se fundiu no motor, quase. É bateria, mano. Bateu. Nossa. Por que que não quer pegar? Nossa, mano. Pegou? Pegou. Calma. Vamos, quanta vitória. Vai, cara. Vamos lá. Vamos levar. Hã? Viu? Vê se os caras não estão aí, mano. Progostamento da máquina. Ixi, mano. O carro tá ruim, mano. Olha aqui. Acho que a roda ficou torta, mano. Ó, Wesley. Depois de bater no carro dele, aí. Nossa, mano. Olha como tá desalinhado o carro. Nossa, olha a boeira. Meu Deus. Olha aqui, cara. Onde que os caras foram com esse carro, mano. Eles andaram o quê nos... Olha, eles andaram uns 10km com esse carro, né? Nossa, eu tô cansado, cara. Meu Deus, Wesley. Graças a Deus o carro tá aqui, mano. Tipo assim, os documentos. Vocês tinham dinheiro, muito dinheiro na carteira? Tinha, tinha dinheiro na carteira. Tinha dinheiro na carteira? Tinha. Eu não tinha. Não tinha, Charles? Não. Os orden não, os orden só cuidam do material. É só uma carteira, cara. Cara, isso aí nós conseguimos de volta, né, mano? Puta merda, galera. Ih, cara. O carro tá estranho, mano. Escuta o ronco do carro. Ele não tinha esse ronco, ó. Será que foi no bater? Foi, né? Com certeza. Ó. Mas ele não tá legal, Wesley. Tá vendo? Será que o Chetinho tá na cidade, ó? Cara, vamos rezar, mano. Vamos rezar pra ele chegar. Cara, que lugar macabro, mano. Nossa, foda mesmo, cara. Vamos cortar aqui, galera. Galera, a gente vai tentar chegar em casa. A hora que nós chegar em casa, a gente volta. Então, galera, a gente vai fazer esse final aqui. Meio sem querer, né, rapaziada? Nossa. Rapaziada, vamos avisar aqui que tá tudo bem. A gente tá chegando na cidade já. Ali na frente já tem energia, já pega a torre de celular. Galera, infelizmente eles levaram minha carteira que tava aqui dentro. Tava aqui, galera, no guarda-sol, aqui uma carteirinha com dinheiro. Não tinha muita coisa, mas tinha dinheiro. Tinha meus cartão, mano. Meu RG, meu CPF. Me levaram minha carteira e minha celular. Não tem o cartão. O que que você tinha aqui dentro do carro, Chetinho? Só a carteira, com o documento e o cartão. O celular tava no bolso. Nem vamos gravar mais vídeo hoje, né, mano? Galera, graças a Deus, o dano foi pequeno. Como vocês podem ver o carro aqui, galera, eles reviraram. Ó o pó, galera. Não sei se vocês tão vendo aí. Fiz de pó, né? Eles andaram, galera, mais ou menos uns 10 quilômetros na estrada de chão com esse carro, com o vidro aberto. Por quê, galera? Não sei se vocês tão vendo aqui, ó. Quebraram meu vidro, galera. Quebraram meu vidro. Aqui embaixo que eles fizeram uma gambiarra aqui pra ligar o carro. Só no tempo que nós entrou no mato, mano. Mas foi aquele carro que passou por nós. Foi. Duas vezes o carro passou cuidando. E aquele carro vinha atrás de nós faz tempo. Aí, do nada, ele entrou numa estrada e nós continuamos, né? Mas ele tava vindo atrás, mano. Galera, foi um livramento. Foi um ensinamento pra nós, galera. A gente vai ter que refletir sobre o que aconteceu. Porque perder um carro por causa de um vídeo, mano... É embaçado, galera. Mas, turma, o vídeo foi isso aí. A gente quis fazer um vídeo... Tipo, um vídeo sério pra vocês, galera. Dei aparição, mas aconteceu tudo isso. Sorte que a gente gravou. A gente vai levar pras autoridades. Pra ver se as autoridades tomam a providência nessa estrada aqui. Pra não acontecer mais isso, né, mano? Se é uma pessoa... Uma família aí, eles tinham roubado a família, né? Não brinca, né? Galera, é isso aí. Apoie nós, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixe seu like. Partiu pra casa? Partiu, né? Galera, partiu pra casa. Essa foi mais uma investigação. Tchau. 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 Tchau.